Ótimas! As vendas estão indo de venda em polpa! Panquecas! Não sei como as pessoas adoraram esse biscoito! Eu também não, principalmente porque saltam muito aparelo por aí! Lindinha, acho que não precisa limpar isso aí não! Preciso sim! A minha tarefa é limpeza! Vocês estão bonitas, meninas! Valeu, professor! Quer ajudar a vender os biscoitos? Ah, não vai dar não, minha amiga! Porque enquanto eu estava ouvindo música no carro, eu percebi! Eu já sei como posso lidar com as crianças! Com minha música! Então, fiquem sabendo que esse carinha descolado aqui vai ser o DJ mais maneiro desse baile da primavera! Aí, ó, eu tenho que ir! Festa legal! É! Eu gostei da sua... camisa! Ah, valeu! Eu acho ela bem comum! Legal! Você arrasou quando derrotou o esporte! É, eu sou muito boa batendo em alhas! Eu também! Você já lutou com o lagarto do lixo carplexiano? Já! São terríveis! Então, é meio estranho, mas eu comprei uma coisa para te dar de presente! Nossa, Logan, é lindo! Adorei! Eu vou pegar um ponche! Ah, tá! Tá legal! Ponche! É... Estrelinha! Ah, tá! O ponche tá pra lá! Quem é a descolada que sempre põe o lixo pra fora? É... Lindinha! É... Curto isso! Quem põe outro saco bem lotado no coletor? Lindinha! É... Sabe disso? Quem está passando por uns casulos bizarros de alien? Lindinha! É... O quê? Que sorte! Quem? O alien que a gente derrotou no almoço, docinho! Será que dá pra ser mais específica? Com que outros aliens você lutou no almoço hoje? Não conhece minha agenda! Meninos! Acho que a Jennifer não era a única contaminada! Eu acho que tem mais larvas por aí! Mais? Onde? Vem comigo! Ai! Ai! O que que foi? É o Sport! Eu acho que ele voltou! O Sport? Vamos! Vamos lá! Vai! 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 Viram? Devem ser os ovos do Sport! Parece que já nasceram! Isso não é bom! Não é bom mesmo!